Boa tarde, cestou? Cestou e a gente tá aqui estudando, aprendendo, quarentenando, né? Que nem o pessoal fala. Muito bom, muito bom. Vamos lá que a gente vai começar então hoje falando sobre cólicas menstruais, né? Essa série que eu tô criando aqui pra vocês é pra falar do descomplicando, né? Então vamos descomplicar aí as coisas que são complicadas. Qualquer padrão de adoecimento complica, né? Complica a nossa vida física, nossa vida emocional, mental. Então quanto mais conhecimento a gente tiver sobre os fatores que desencadeiam esse processo, melhor a gente vai poder conduzir os nossos medos, as nossas inseguranças. Então hoje a gente vai falar sobre cólica menstrual. Vocês viram que eu comecei, dois dias atrás a gente falou sobre cândida, né? Quero agradecer que foi uma repercussão bem legal. Todo mundo, né, comentando, pedindo um resumão. Aí eu coloquei o resumão, né, da live aí pra vocês. E hoje, se vocês quiserem, depois eu faço também um resumão pra gente falar sobre a nossa mais famosa e às vezes companheira mensal, né, que é a cólica menstrual. Então primeira coisa, vamos lá, depois a gente vai fazendo um bate-papo aí, se vocês vão aparecendo alguma dúvida, a gente já vai falando sobre elas, tá? Primeira coisa, os aspectos que a gente precisa envolver quando a gente fala em cólica menstrual. Preciso observar o meu ciclo. Eu preciso acompanhar o meu ciclo menstrual pra entender se existe ou não uma regularidade nessas desequilíbrios. Então o nosso organismo, ele tende a um padrão. Quando a gente deixa de observar, né, analisar o nosso ciclo menstrual, a gente nunca sabe quando os adoecimentos têm maior predominância pra acontecer. Então sempre acompanhe como tá acontecendo o seu ciclo menstrual. Desde quando eu menstruei, como menstruei, que tipo de incômodos esse sangramento ou antes desse sangramento ou até mesmo quando eu estou ovulando, que tipo de danos ou incômodos tá aparecendo pra mim, ok? Quando a gente fala em cólicas menstruais, a gente não pode esquecer que existem dois aspectos importantes pra ressaltar. Primeiro, cólica menstrual, ela tem sim, às vezes um desequilíbrio, um acionamento orgânico, mas ele tem muito a ver com os nossos aspectos hormonais. E quando a gente pensa em hormônio, a gente pensa o quanto as nossas emoções dominam a nossa modulação hormonal. Então cuidar das nossas emoções é sempre uma metodologia, uma estratégia pra melhorar a qualidade da minha saúde. E a nossa menstruação, que bom, né, ela é um termômetro aí, mensal praticamente, que vai determinar o quanto a minha vida e quanto a minha saúde. Quando eu falo em saúde, eu não tô falando só de questões físicas, eu quanto a minha saúde mental, emocional, ela tá ou não regularizada. A qualidade da minha menstruação vai mostrar o quanto eu estou saudável. Quando a gente fala em cólica menstrual, quer dizer que eu não estou tão saudável. Algum sinal tá acontecendo, um sinal de dor, pra mostrar que aquele organismo não tá muito saudável, tá? Importante ressaltar o seguinte, as adolescentes, elas têm uma predominância maior no grupo que tem cólicas menstruais, principalmente porque o útero ainda tá um pouco imaturo e às vezes também um pouco desequilibrado esse sistema hormonal. Então ela não tem um valor pontual, uma questão, um padrão de estrógeno e progesterona dentro desse ciclo. Então basicamente as adolescentes, elas vão apresentar um pouco mais de cólica, sim, do que as mulheres adultas, por conta principalmente dessa imaturidade, tá? Importante colocar o seguinte, infelizmente 50% das mulheres em idade fértil vão ter episódios de cólicas menstruais. Então é uma quantidade bem grande, bem, bem assim, volumosa, né? Quem nunca ouviu uma mulher falar que tem cólica menstrual? Praticamente acho que todas as mulheres que eu conheço, pelo menos algum episódio de cólica menstrual, ela tem, né? Depois a gente vai falar sobre os graus desse padrão de cólica menstrual, que tem graus, e esses graus é que vão mostrar pra gente qual tipo de cuidado que a gente precisa ter nesses graus, tá? E aí o que acontece? Dessas 50% das mulheres que tem essas cólicas menstruais, 10% acabam comprometendo a sua produtividade, envolvem com o seu cotidiano, a ponto inclusive delas ficarem completamente isoladas, tendo necessidade de parar o seu dia a dia por conta dessas cólicas, tá? Importante, muito importante. 90% do nosso sangramento menstrual é água, água, só 10% é sangue. Quando esse equilíbrio de 90 pra 10 é modificado, vai apresentar esse sangramento, né? Esse sangramento menstrual, ele vai se apresentar com pedaços, com coágulos, tá? Quanto mais coágulos eu tenho, maior é a predisposição e a tendência de eu manifestar processos de cólica, tá? Então a avaliação deve ser sempre por percentual. Quanto que eu tenho de água, quanto eu tenho de sangue, dependendo se esse 90 pra 10 ele fica alterado, eu vou ter a presença mesmo de coágulos. Quanto mais coágulos, mais predisposição a cólicas, tá? O que que são cólicas, né? As cólicas, elas são manifestações que são promovidas por uma substância que a gente tem no nosso organismo que chama prostaglandina. A prostaglandina, ela tem diversas funções, mas com relação ao nosso ciclo menstrual, com relação à função que ela tem no nosso útero, ela tem a função de promover a contração desse útero. Pra quê? Toda vez que eu contrair esse útero, eu vou facilitar, eu vou ajudar na liberação do fluxo menstrual, porque ele vai ter um descolamento desse endométrio. Então, eu consigo promover o sangramento característico da menstruação. Então, é importante destacar que a prostaglandina, que é uma substância do nosso corpo, dentre as suas várias funções, uma delas dentro do útero é fazer a contração. Pra que a gente possa descamar esse endométrio e realmente começar a menstruar, certo? Já tem documentado muitos estudos, muitos artigos, muitos trabalhos que falam o seguinte, a mulher com muita cólica, quando a gente faz o levantamento, a gente vai observar que tanto no sangue menstrual quanto no seu endométrio, ele tem uma proporção gigante de prostaglandina, um valor muito grande de prostaglandina. Aí a pergunta que fica, por que esse corpo precisa promover tanta prostaglandina pra ajudar nessa contração pra que o útero possa conseguir expelir o fluxo menstrual, tá? Que gatilhos que esse organismo faz pra desequilibrar, né, o nível de prostaglandina e com isso gerar muito, muita contração. Talvez esse útero que precisa ser mais forçado e aí o mecanismo do corpo relativo é fazer a maior produção de prostaglandina, a gente não sabe. Mas já se sabe que a mulher com cólica menstrual, principalmente as de grau 3 e 4, que daqui a pouco a gente vai falar sobre os graus, elas têm uma predominância muito maior de prostaglandina, certo? Normalmente, quando a gente vai mapear, a gente precisa de prostaglandina, só que tudo dentro de um número é um número bom, um número aceitável, porque se eu não tenho prostaglandina, eu não vou conseguir fazer contração desse útero. Não tendo contração do útero, não sai a menstruação, não sai, não descola esse endométrio, então a gente precisa da prostaglandina, só que a gente precisa numa quantidade razoável a ponto de não gerar incômodo. Outra coisa relacionada à questão das cólicas menstruais, a gente tem que avaliar também muito o limiar de dor das mulheres. Então, tem mulher que aguenta muita dor e tem mulher que já aguenta menos dor, tá? Então, qual é o limiar de dor? Talvez eu seja mais forte para a dor, enquanto que outra mulher é mais frágil para a dor, tá? Às vezes no mesmo nível de prostaglandina, isso que é interessante. A gente pode mapear o mesmo nível de prostaglandina, mas pelo limiar de dor, aquela mulher mais fragilizada, mais sensível à dor, com o limiar de dor mais baixo, ela vai sentir mais dor, independente da proporção dessa prostaglandina, certo? Conforme a menstruação vai correndo, esse valor de prostaglandina vai diminuindo, porque não se faz mais necessário tantas contrações nesse útero para poder liberar o fluxo sanguíneo, tá? Quando a gente fala em cólica menstrual, o termo técnico utilizado é chamado de desminorreia, tá? Então, a partir de agora, para facilitar, em vez de falar cólica menstrual, eu vou falar desminorreia. Então, desminorreia é quando eu tenho um fluxo menstrual que gera algum tipo de incômodo. Esse incômodo pode ser na forma de dor, pode ser na forma de indisposição, como pode ser também num conjunto de sintomas, alterações de humor, tá? Então, desminorreia é uma menstruação que gera incômodo, tá? Normalmente, as dores, né, falando em cólica, as dores da desminorreia, elas acontecem no ventre ou na lombar ou as duas juntas e, às vezes, elas se estendem pelas pernas, tá? Quem nunca sentiu, às vezes, essa dor que parece que vai para as pernas? E, normalmente, essas dores, elas têm uma característica de pontada, de fisgada, com sensação de peso, né? É quando você pergunta, né, quando eu pergunto para os pacientes, tá? Me fala mais ou menos como é essa dor de cólica. A maioria acaba entrando nessa seara falando de dores como fisgadas, como pontadas, com sensação de peso, tá? E, normalmente, essas cólicas, elas começam antes do fluxo sanguíneo começar e, às vezes, se estendem até mesmo quando o sangue ainda já começa a sair, porque isso tem relação com a contração desse útero. Uma coisa importante para colocar, que eu sempre falo que os nossos antepassados, eles trazem muitos aprendizados e, hoje, a ciência tem como comprovar esses aprendizados. Então, lembra quando a nossa avó ou nossa bisavó e falava, ou a nossa mãe, né, falava assim, menina, não senta no chão gelado, né, e faz todo sentido. As mulheres, elas precisam tomar muito cuidado com o frio, porque o frio, ele tem uma característica de invasão dentro do nosso organismo, né, até a própria medicina chinesa fala muito sobre isso. E o frio, ele contrai, né, quando a gente sente frio, a gente não faz isso? A gente não se contrai? Então, pensa no seguinte, essa mulher, que ela já tem cólica, porque ela tem um excesso de prostaglandina, aí ela vem com frio, com friagem, que já faz como um acionamento muscular a contração. O processo, ele vai ficar o quê? Potencializado de contração. Então, mulher, quando está próxima de menstruar ou menstruando, deve evitar qualquer coisa que possa manifestar frio. então, bebidas frias, comidas frias, ambiente frio, andar descalça, lavar o cabelo e pegar friagem, tudo que é frio, a gente precisa evitar. E não só por isso, toda vez que o nosso corpo, ele é, ele entra em contato com o frio, os vasos sanguíneos, eles tendem a se contrair. A prostaglandina, ela está andando na corrente sanguínea. Com isso, quanto mais dilatado eu tenho esses vasos, mais a prostaglandina passa, faz a sua função e é eliminada. Quando eu tenho esse vaso sanguíneo pequeno, menor, contraído, por conta do frio, essa prostaglandina, ela vai ficar mais tempo do que precisava nesse organismo. Com isso, potencializando o processo de cólica. Então, o frio, ele vai ter esses dois acionamentos, potencializando o processo de contração que já está acontecendo lá no útero, porém, de forma muscular. E além disso, com essa coisa, essa questão de contrair os vasos sanguíneos, fazendo com que a prostaglandina permaneça dentro do sítio, dentro do organismo, mais tempo do que ela necessitava. E com isso, ela fica exercendo sua função. Contrai útero, contrai útero, contrai útero. Então, esse é o grande entrave do frio. Mas eu não posso deixar de falar no seguinte, a menstruação, ela é um líquido que sai do nosso corpo. Os líquidos, em geral, eles não param, eles precisam fluir. Então, eu sempre pergunto para a mulher, quando ela tem algum problema relacionado com menstruação, e principalmente com processos de cólica, que estão envolvidos em uma necessidade de contrair a mais do que precisa, eu só preciso contrair mais do que eu preciso porque eu preciso fazer mais força para tentar tirar, retirar, descamar aquele endométrio. E aí, eu sempre pergunto, como está a fluidez da sua vida? Como está a fluidez do seu organismo? Porque tudo que é líquido deve correr, né? Um rio parado não funciona. Um rio precisa de movimento. a água precisa de movimento. O nosso corpo é cheio de líquidos, cheio de fluidos, né? E o próprio nome diz, né? Fluido. Se é fluido, precisa gerar fluidez. Então, quanto mais fluidez eu tenho no meu organismo, quanto mais mecanismos de fluidez eu tenho dentro do meu sistema, melhor fluidez eu vou ter na minha menstruação. Uma menstruação que tem fluidez, não precisa gerar tantos processos de contração porque o descamamento do endométrio acontece de forma muito tranquila, muito suave e eu não tenho principalmente presença de coágulos, igual eu falei no começo da live. O grande entrave e a gente percebe que quanto mais coágulos eu tenho, mais dores eu tenho. Então, a minha pergunta sempre é como está a fluidez da sua vida? Tudo está fluindo? tudo está acontecendo do jeito que você imaginava? Você tem capacidade de se adaptar? A água de um rio ela sempre, ela pode ter um obstáculo, mas ela dá um jeito de passar nem que seja do lado. Então, a capacidade que você tem de se adaptar às coisas e gerar fluidez no seu mecanismo vai inclusive ser marcado e determinado de como é a sua menstruação. por isso que eu digo que a menstruação é um marcador lindo e maravilhoso. Conheça o seu ciclo, observe as suas reações em cada um dos ciclos diferentes, porque a gente tem padrões que vão seguir, mas depois quando a gente vê fica uma métrica muito parecida, porque o nosso corpo gosta do padrão. Nós gostamos de padrão, porque o padrão gera conforto, dá para colocar tudo no piloto automático, funciona muito bem. Se a sua menstruação não está fluindo e ela é um marcador da sua saúde, então a gente precisa ter uma menstruação que flui. Se ela não está fluindo e como eu falei logo no começo, a menstruação tem envolvido aspectos orgânicos, esses aspectos orgânicos relacionados ao hormônio e o hormônio ele é diretamente relacionado às nossas emoções, então provavelmente as minhas emoções não estão sendo fluídas. Algum impacto, alguma estagnação está acontecendo na sua vida e é tão legal como a menstruação acontece todos os meses, pode ser que um mês eu esteja mais estagnada enquanto que o outro mês eu posso estar mais fluida. Anotar tudo isso, acompanhar tudo isso gera uma métrica, uma avaliação que você pode levar isso para o mundo. A Rosane já está falando, tem mulheres que quando ficam contrariadas só por estar menstruada. Isso a gente vai falar, tá, Ro? Eu até fiz uma frasezinha aqui que eu até coloquei nos meus stories, né, já aproveitando o que você está falando e eu coloquei assim, ó, dor no ciclo é igual ao dor em ser mulher. Será que eu estou me sentindo estagnada? Né? Então, porque essa dor só vem quando eu menstruo. Que momento da minha vida que eu sou diferente dos outros seres humanos? Quando eu sou mulher. E se essa dor está envolvida no momento em que eu posso manifestar a minha capacidade de ser mulher é uma dor relacionada ao ser mulher. Então, o quanto você está frustrada, o quanto você está inconformada, o quanto você está triste, o quanto você está bloqueada, vai mostrar qual vai ser a fluidez da sua menstruação, tá? Para vocês terem uma ideia, né, pela medicina chinesa, se fala o seguinte, que o órgão que comanda, né, o funcionamento da nossa menstruação, ele vai mostrar o como está o meu sistema de crescimento e de expansão. Então, quanto mais eu tenho capacidade de crescer, de expandir, de me adaptar, melhor vai ser a fluidez da minha menstruação. Lembrando, cólica demonstra um processo travado, bloqueado, estagnado. Então, o quanto você está se sentindo aí, estagnado, tá? Então, avalie a sua menstruação. O que a gente tem que prestar muita atenção também? Quando a gente tem cólica menstrual, pode acontecer algumas doenças, alguns outros desequilíbrios que podem ser demonstrados pela avaliação dessa menstruação, com relação principalmente a cólicas, tá? Então, sempre avalie a quantidade que vocês estão menstruando. Então, se tem muito fluxo sanguíneo, precisa também ficar sempre avaliando. A gente vai menstruar em torno de 80 ml dentro de um ciclo de menstruação, tá? Mais do que isso, precisa buscar um profissional para cuidar, porque esse excesso de menstruação pode estar gerando algum processo de anemia. A própria menstruação, quando ela é dolorosa, ela pode demonstrar processos inflamatórios, tá? Que não necessariamente podem estar na menstruação, mas a menstruação foi um jeito de mostrar para você que você está inflamada, tá? Então, cuidado com isso que quando, como está minha menstruação eu consigo inclusive entender como está minha saúde. Se eu estou mais ou menos inflamada. E hoje a gente sabe que um corpo inflamado, ele tem muito mais tendência a desenvolver qualquer tipo de doença, né? A gente não tem como não falar numa live falando em covid, e o covid normalmente as pessoas que são acometidas elas têm um grau de inflamação muito intenso, né? Então, cuide da sua menstruação. Se você tem cólica, se você tem dor de cabeça, a gente já sabe que tem inflamação envolvida, então a gente precisa cuidar desse processo inflamatório, tá? Agora a questão, né? Por que que às vezes me interessa ter a dor? Nossa, você vai me falar isso, Ana? Será que eu tenho ganhos quando eu tenho dor? Avalie. Normalmente quando a gente tem cólica, né? Ou quando a gente tem uma dor de cabeça, algum padrão dentro daquela comunidade, daquela casa, daquela família se estabelece. Imagina uma mulher que é sobrecarregada, cheia de coisas pra fazer e às vezes é providencial gerar uma dor de cabeça, às vezes é providencial gerar uma cólica, porque ela vai ter, entre aspas, uma boa desculpa pra não ser acionada. É um momento em que ela consegue descansar, é um momento onde ela consegue com que ninguém chegue perto dela, porque coitada, ela tá com dor de cabeça, coitada, ela tá com cólica. Então, quais são os ganhos envolvidos quando a gente tem um processo de dor? Isso precisa ser muito bem avaliado, né? Será que eu não consigo ter um descanso, me aliviar das minhas funções sem precisar da dor? Ou eu sempre preciso da dor pra poder ficar livre das minhas funções, que muitas das vezes são funções que eu não gosto muito, né? Então, avalie bem isso. Quando eu falei da questão da dor, e a dor ela pode ser por estagnação, e ela pode ser potencializada quando existe frio, né? Quando eu falei da questão da friagem, ela tem uma característica um pouco diferente, tá? Dores quando frio, ele tá dentro do contexto, tá? Essas dores de frio normalmente são dores fixas, elas não se movimentam, não são dores que mudam de lugar, é uma dor em um lugar só, com baixa intensidade, porém de longa permanência, tá? Eu fico com aquela dorzinha chata, sabe aquela dorzinha chata? Que me incomoda, mas ela não é intensa, insuportável, ela é de longa permanência e tem característica de ser fixa, normalmente você melhora, não falei muito normalmente, né? Mas vou parar de falar normalmente, essa dor de frio, ela faz com que você, pra melhorar, pra tentar melhorar, você fique encolhida, né? Toda contraídinha e melhora quando você faz com pressa quente, né? Faz todo sentido melhorar? Por quê? quando eu tô aquecida, os meus vasos dilatam, com a dilatação, a prostaglandina, ela faz a sua função rapidamente e logo é descartada, né? Por isso que compressa de água quente melhora? Melhora sim, cientificamente provado? Sim, cientificamente provado. Vem dentro de um costume que a avó, a tia, a bisa contaram? Vem, mas funciona muito bem no nosso dia a dia, tá? Quando eu falo de dor por estagnação, por bloqueio, porque tá travado, tá ali bloqueado, e aí a gente vai remeter muito nos aspectos emocionais que eu falei pra vocês, então quando uma menstruação não tá funcionando, não está doendo, ela não está fluindo, como tá fluindo a sua vida, normalmente a dor por estagnação, ela tá vinculada a processos de humor, principalmente de irritabilidade, de nervosismo, uma ansiedade que parece que você tem muitas coisas pra fazer e não vai dar conta pra fazer tudo, tá? E é claro, vai vir a dor e normalmente essa dor é uma dor em peso, sensação de peso, que pode ser apresentada essa sensação de peso tanto no ventre, aqui na barriga, como também ali na lombar. Geralmente essa dor por estagnação, por bloqueio, vem uma dorzinha de cabeça junto, uma enxaqueca também junto. Quando eu falo dor em frio, que são essas características que eu passei pra vocês, não deixem de pensar em chá de canela, em gengibre seco, elas ajudam demais, tá? Então, chá de canela e gengibre seco para o padrão de frio. Quando eu penso no padrão de bloqueio, estagnação, né, eu vou pensar muito num chá de alcachofra, funciona muito bem. Toda vez que a gente fala nessa questão dos chás, é sempre recomendável, por isso que é importante a gente acompanhar o nosso ciclo menstrual, que se comece esse procedimento terapêutico dois dias antes de menstruar e depois continuar por mais três dias de fluxo, tá? Então, é bem interessante. Não, Regina, tem que ser o gengibre seco, tá? Não pode ser o fresco, porque eles têm mecanismos de ação diferentes dentro do nosso organismo. Quando a gente fala em frio, o mais adequado é o gengibre seco, tá? Quando eu falo dessa questão de sensação de peso, de estagnação, ela não vai acontecer só no ventre ou na coluna, na lombar. Normalmente, as mulheres sentem o seio pesado, o seio sensível, a ponto, às vezes, de não conseguir colocar o sutiã, tá? Isso é a sensação de estagnação, isso é a sensação de bloqueio, tá? Então, é... Quantas, né? Eu já ouvi falar da... Ai, nossa, o lençol me incomodou no seio, ou eu tava tomando banho, as gotas do chuveiro doíam a minha mama, e sempre um pouquinho antes de menstruar. Então, a gente vai sempre pensar nessa... nesse processo de trava, bloqueio, estagnação, certo? Então, é bom sempre a gente evitar durante a menstruação e antes da menstruação, alimentos frios, bebidas frias, e principalmente beber muita água. Por quê? Lembra que eu falei que a composição do fluxo menstrual, do sangue menstrual, 90% é água? Quanto mais água eu tiver, melhora a qualidade da minha menstruação também, melhora a qualidade do meu intestino, melhora a qualidade do meu organismo como um todo. Não se esqueçam que a gente... a gente tem pelo menos 70% de percentual de água do... Nós somos água, né? Então, a gente precisa abastecer de água. O excesso de água também não é bom, então vamos criar uma linha aí do meio. Eu sempre recomendo a quantidade de água pra que ela fique num valor ideal pra funcionar dentro dos contextos de metabolismo e também com sobra pra fazer um xixizinho, né? Mais ou menos isso. E também pra não tirar a água do meu cocô, pra deixar o meu cocô bonito no formato de banana e não de cacho de uva ou uvas separadas, ele gira em torno de 25 ml por quilo de peso. Então, pega o seu peso, faz vezes 25 que são ml que você vai ter a quantidade de ml que você precisa tomar no decorrer de um dia, tá? E é outra coisa, não vai beber a água tudo de uma vez, tá? Divida esse valor da conta que eu acabei de ensinar pra vocês em pelo menos três partes. Três partes pra que você possa tomar no período da manhã, no período da tarde e no período da noite, tá? Sempre numa proporção adequada, então não toma tudo de uma vez. Eu até sempre brinco e falo assim, ó, numa plantinha, se você der água todinha a água do dia pra ela de uma vez só, grande parte dessa água vai pro pratinho, não vai pra água, pra planta, né? Então é muito comum quando as pessoas começam a tomar mais água, toda hora precisam ir no banheiro, porque ela tá tomando em excesso, né? Então 25ml por quilo de peso é o mais ideal, tá? Quando a gente fala em desminorréia, né? Como eu falei pra vocês que é o nome da cólica menstrual, quando uma menstruação ela é incômoda, a gente pode dividir, mensurar e analisar em graus, né? Sendo que é o seguinte, a gente sempre vai ver três aspectos quando a gente vai dividir essa desminorréia em graus. Primeiro aspecto, o quanto isso mexe com a minha produtividade, o quanto isso mexe com a minha rotina, eu deixo de trabalhar por conta disso? Segundo aspecto, será que eu tenho só a dor ou essa dor é, envolvem outros sintomas no corpo como um todo, como por exemplo, indisposição, irritabilidade, choro, dores, enxaqueca, será que tem outros sintomas juntos? E outra coisa, o terceiro aspecto, será que eu preciso tomar um analgésico, né? Pra tirar essa dor? Então eu vou dividir esses graus em quatro graus, sendo que grau zero, grau zero mostra o seguinte, quando eu estou menstruada, mesmo que eu tenha a dor, a dor não me impede de trabalhar, ela fica só na dor local, na forma de cólica menstrual, e eu não preciso de analgésico, tá? Esse é o grau zero. Grau um, grau um vai mostrar que o seguinte, não vai afetar minha produtividade, então eu não deixo de trabalhar porque eu estou com a dor, não tenho ainda sintomas gerais, apenas a dor, mas raramente eu preciso tomar analgésico, esse é o grau um. Grau dois, afeta moderadamente as minhas atividades produtivas, né? Então, eu acabo deixando de fazer coisas porque eu já tenho a dor, eu tenho alguns outros sintomas envolvidos além da cólica e eu preciso tomar analgésicos, esse é o grau dois, tá? O grau três é quando é realmente eu não fico produtiva, eu tenho que parar de trabalhar, eu tenho que parar de estudar, eu tenho que parar de viver, eu tenho que ficar lá bem quietinha porque a dor é tão intensa que me impede de exercer atividades, esse é o grau três. Além disso, o meu corpo ele é envolvido com vários outros sintomas além da cólica e ainda mais, mesmo tomando analgésico a dor não passa, esse é o grau três, tá? Então, é importante a gente sempre avaliar qual grau de cólica que eu tenho, qual grau de disminorreia que eu tenho, lembrando, grau zero, um, dois e três, tá? Existem algumas pesquisas que mostram que sim, existem algumas alterações nutricionais que precisam ser suplementadas na forma de alimentos ou às vezes, dependendo do grau dessa disminorreia, suplementos mesmo externos pra que a gente possa ter um bom resultado. Muitas pesquisas mostram que a vitamina B1, a vitamina B6, a vitamina E e a vitamina D são vitaminas essenciais pros graus mais intensos de disminorreia, por exemplo, grau 2 e grau 3, tá? Então, é ideal que eu faça o uso seja na forma de alimentos ou na necessidade entro com suplementos pra cuidar desses graus principalmente dois e três. Normalmente, grau zero e grau um eu não preciso de medidas farmacológicas, tá? Às vezes, a mudança de hábito, às vezes, evitar os alimentos frios, as bebidas frias, melhorar o equilíbrio de estresse, já a própria atividade física já vai melhorar muito nos graus zero e no grau um, tá? Medidas medicamentosas são necessárias pros graus dois e três, tá? Outra coisa que o pessoal percebe também, as pesquisas, os trabalhos, mostram que o magnésio, ele também é essencial pra tanto grau um, dois e três, tá? Outra coisa que a gente pode usar também é o gengibre, lembrando só o seguinte, cuidado com as mulheres que já tem fluxo intenso, que já sangram bastante, então, cuidado ao usar o gengibre, porque ele tem como efeito aumentar o fluxo sanguíneo, então, gengibre é bom, mas não é pra todo mundo, tá? Feno grego também é muito indicado, funcho também muito indicado, e a camomila também é bem indicada, tá? Então, a gente pode usar, a única coisa que eu sempre recomendo quando a gente vai usar a metodologia de chás terapêuticos, é que eles precisam ser usados dois dias antes de menstruar e continuar em até três dias de fluxo. Fez isso um mês, fez isso dois meses, não teve resultado, entre em contato com um profissional que vai olhar você como um todo, te analisar, não só no aspecto físico, mas também emocional, principalmente, pra entender por que você não tá fluindo, por que suas emoções não estão fluindo, por que você tá se sentindo bloqueada, e aquela frase que eu já falei e vou repetir, se eu tenho dor no ciclo, eu tenho dor em ser mulher, o quanto você se sente estagnada, tá? Então, essa pergunta tem que ficar latejando aí em vocês, principalmente as meninas que têm dores e dores normalmente super intensas, tem meninas que precisam ir até pro hospital de tantas dores que elas têm, porque elas impedem, inclusive, de fazer um trabalho. Certo, gente? Então, dei as dicas aqui pra vocês, né? Fui esmiuçando cada um dos detalhes, eu quero aproveitar, deixa eu dar uma olhadinha aqui e falar oi pra todo mundo que foi entrando e eu fui passando aqui as informações, então, a ideia é o quê? Eu vou olhar aqui já as perguntas, mas a ideia é o seguinte, mapeiem sempre o seu ciclo menstrual, entenda os dias que as coisas estão acontecendo, esses incômodos físicos, emocionais e mentais, em que dia que isso está acontecendo? Mapeie isso durante 3, 4 meses que vocês vão ver o quanto o seu organismo tenta conversar com você, o quanto o seu organismo te sinaliza, só basta você ouvir, você ver, então, mapeie sempre esse ciclo porque a menstruação ela é um marcador da sua saúde, da sua saúde física, emocional e mental, tá? Aproveito agora, gente, pra, façam perguntas que aí eu aproveito pra poder fazer, é, pra gente poder tirar dúvidas, acrescentar, coloquem pra mim aí, vocês menstruam bem? Vocês estão fluídas? Ou tem muitos problemas relacionados à menstruação? Deixa eu ver aqui, enquanto o pessoal vai colocando as perguntas aqui. Deixa eu ver, pessoal dando boa tarde, opa, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos lá, ah, Silça, deixa eu ver, após eu começar a usar o Dio, diminuiu muito, sim, é comum, é, mas antes eu tinha muitas cólicas, é, algumas mulheres se dão muito bem com o Dio, mas tem mulheres que já não, né, pra você ver como que a individualidade, ela é muito importante, né, é, lembrando que o Dio, ele, ele tem sim, um pouco de alteração, ele mexe com os nossos hormônios, tá, então, é, ela não, a gente não tá isenta completamente dos efeitos colateriais e das reações adversas que o Dio pode propor pra gente, tá, deixa eu ver aqui mais, a Regina falou, ó, não menstruo mais, mas sofri com muitas cólicas desde o início da adolescência, né, e é uma coisa que eu falei, né, lá no começo, é comum, né, as meninas, as novinhas, né, as adolescentes, elas acabam sofrendo um pouco mais de cólica, mas com o decorrer da idade, essas cólicas precisam sumir, elas não precisam ficar mais lá, a cólica acontece nas adolescentes, principalmente pela imaturidade orgânica, né, até mesmo pela imaturidade ali daquele útero, que normalmente ainda tá muito fechado, né, e, além disso, elas não têm regularidade hormonal pra isso. Mais perguntas, gente? que aí eu fiz um resuminho aqui, né, de todas as informações, e aí eu não esqueço, não esqueçam o seguinte, tá, segunda-feira, é, eu vou falar sobre infecção urinária, então, se você teve infecção urinária, ou você tem infecção urinária, ou conhece alguém que tem infecção urinária, segunda-feira, às 16 horas, a gente vai falar o Descomplicando, infecção urinária, e na próxima quarta-feira, que é dia 22 de abril, eu vou falar sobre endometriose, tá, então a gente vai ver esses aspectos físicos e emocionais da endometriose. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, que a Rô pegou, falou aqui, quanto ao uso de anticoncepcionais, né, pra atuar nas cólicas, o que que eu penso? Infelizmente, a pirula anticoncepcional, ela só mascara, né, um processo, ela não resolve nada, ela só adia, é, esse processo pra mais tarde, e normalmente, esse processo sendo adiado, ele é potencializado, então, a pirula anticoncepcional, ela, ela não tem essa função, ela não tem a função de diminuir a cólica, aí algumas meninas vão me falar assim, mas Ana, depois que eu comecei a usar o anticoncepcional, é, eu parei de ter cólica, né, mas o que que veio agregado a esse não ter cólica? Que outras complicações você teve? Então, a metodologia correta, né, é que a gente menstrui, e que a gente não menstrui sofrendo, a gente tem uma menstruação que flua, se a sua menstruação está sendo sofrida, ela não é uma boa menstruação, outros aspectos precisam ser analisados, pra dar mais qualidade pra essa menstruação, tá? A Thalita falou, tenho muita cólica, excesso de menstruação, já operei endometriose, né, a endometriose normalmente tem muitas dores, né, e hoje tomo remédio sem parar, é, mas pelo menos 3 em 3 meses, aí ela vem com dor e coágulos, né, aí eu te pergunto, né, te convido pra participar do, na quarta-feira que vem, sobre a endometriose, é, a endometriose, ela tem aspectos muito, não vou entrar na endometriose, vou esperar quarta-feira, eu te conto, mas, é, a cólica é um pouco diferente de quem tem endometriose, mas eu já te aviso, o quanto você tá se sentindo estagnada, o quanto você tá se sentindo bloqueada, o quanto você já se frustrou, e o quanto você, tem problemas em ser mulher, né, ser mulher é muito pesado pra você, quando lembra que eu falei que, a palavra pesado, né, seios pesados, dor em peso, mostra estagnação, às vezes, pra algumas mulheres, se não a maioria das mulheres, ser mulher é muito pesado, né, então, avalia esse peso em ser mulher, tá, Thalita? Ah, aqui, vamos lá, a Regina falou que foi um alívio quando ela tirou o útero, pode ter sido, mas, você perdeu um órgão, né, será que esse órgão, fazia tão mal pra você? lembrando que a diferença entre homem e mulher, todos os homens, todas as mulheres, tem coração, tem rim, tem pulmão, a única coisa que diferencia, a questão sexual, né, distinto animal, é, o homem tem próstata, a mulher tem útero, né, então, quanto a Regina aí, teve problemas em ser mulher, vamos avaliar? A Gineco Reina, olha, de Argentina, muito bom, obrigado pela sua participação, ó, estamos ficando internacionais, hein, ah, a Regina falou que ela não conhecia homeopatia, né, por isso que acabou, é, mexendo, mas aí ela passou a conhecer mais o seu lado mulher, perfeito, perfeito, é, a Rosângela perguntou, se existem pessoas que tem cólicas em medicina, em meses alternados, sim, sim, porque é muito comum, né, é, a gente ovular por ovários direito e esquerdo em momentos diferentes, por isso que esse mapear o ciclo menstrual é tão interessante, porque a gente acaba depois descobrindo que o problema, fator desencadente é de um dos ovários e não dos dois ovários, então, a característica dessa cólica em meses alternados, ou mês sim, mês sim, mês não, mês, né, essas, a questão da alternância de sintomas tem muito a ver a localidade do ovário que fez a ovulação, tá, perfeita a sua pergunta, Regina, faça um tratamento homeopático, vocês vão se surpreender, é, com toda certeza, a Cintia, é, treinos regenerativos numa intensidade de 28% a 42% são muito benéficos para as mulheres de TPM, perfeito, eu até fiz, né, eu até já conversei com a, passei algumas, falei com a Cintia um pouco, é, eu até já fiz uma postagem, sim, a gente precisa, mulheres que vão para a academia, que fazem exercícios, a gente também dentro do exercício tem que modular os nossos exercícios físicos conforme o nosso ciclo menstrual, além de melhorar a capacidade, é, a produtividade dentro do contexto do exercício, você vai ter muitos benefícios, inclusive para melhorar o TPM, né, depois a Cintia pode comentar aí que a gente só vê benefícios quando a gente faz exercícios específicos para a primeira fase da menstruação, exercícios específicos para a segunda fase da menstruação e exercícios específicos de quando a gente está menstruando, né, dá muita diferença, inclusive de aproveitamento muscular, é, cardiorrespiratório, funciona muito bem, deixa eu ver, opa, ótimo, muito bom, é, eu quero aproveitar e agradecer a todas, né, essa participação, é sempre legal aí tirar dúvida de vocês, eu vou aproveitar, não se esqueçam, segunda-feira a gente vai falar sobre infecção urinária, quarta-feira a gente fala sobre endometriose, eu vou deixar gravada essa live, e eu vou, se vocês quiserem, depois me avisem, mandem lá o direct, eu preparo tudo para um resuminho aí da nossa palestrinha, nossa aula de hoje, tá bom? Cíntia falou, cargas bem baixas, para não estressar mais ainda as mulheres, perfeito, gente, boa noite, boa tarde, boa sexta-feira, ótimo final de semana, eu sei que está todo mundo aí, é, em quarentena, né, mas a gente tem que fazer o nosso dia, ser produtivo, então sim, existe sábado, existe domingo, então aproveitem, mulheres, se desestressem, não sejam produtivas o tempo inteiro, né, o seu corpo precisa de descanso também, e os seus hormônios agradecem, tá bom? Beijo, até segunda, tchau, tchau.